Boa noite, Marcos. Boa noite, Estela. Namastê. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja e que possamos ter uma boa prática, que nos leve à paz e ao amor. Namastê. Namastê, bem-vinduto. Bom, Maria Cláudia, Namastê. Bom, vocês hoje devem ter recebido o pré-lançamento da campanha Yoga Para Todos do site Apoia-se. O que é a campanha de Yoga Para Todos? Eu vou ler para mantê-la. O site é uma forma inovadora que ressignifica o ato de pedir e doar, transformando em algo digno e necessário. Já não acredito mais nesse modelo capitalista, onde você tem que pagar por alguma coisa para receber, para ter acesso a qualquer coisa. Pagar um preço pré-estabelecido. E se não puder pagar, está excluído e o acesso é negado. Hoje, tudo que eu ofereço tem acesso livre. Tudo que faço. O acesso às atividades da rede de confiabilidade é livre. O pagamento foi ressignificado em contribuição solidária. E aí eu vi nesse site uma possibilidade de algo inovadora com esse aspecto da ressignificação da relação do pedir e do doar. Como ele fala aqui, como eu falo aqui, transformando em algo digno e necessário. Sabe, esse movimento de compaixão, de solidariedade, ele está muito presente quando há uma relação de vitimização. Quando há uma vítima, quando acontece uma catástrofe, aí nós somos mobilizados e motivados pela colaboração, pela compaixão, pela solidariedade. Só que isso não é suficiente. Eu acho que essa solidariedade tem que estar presente a todo momento. Então, desde o começo, eu falo desse processo da contribuição solidária. Lá em março, no início da pandemia, optei por não fazer uma atividade cobrada e sim aberto para contribuição solidária. E aí, desde o começo, eu trouxe esse aspecto. A ideia é que traga uma percepção do valor, do valor, do valor, do valor, aprender a dar valor. Então, em nenhum momento eu quis construir essa relação de, ah, eu sou uma vítima, preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, de fato. Mas não nessa relação de vítima, né? E sim, numa relação de compreensão e numa relação de reconhecer o valor. E no momento que você faz uma contribuição, você não só contribui para o sustento, para o meu sustento, para o sustento da minha família, como também você viabiliza o acesso daqueles que não podem pagar. Isso é uma coisa que me atrai há muito tempo. Já há muito tempo eu ofereço atividades minhas, curso de respiração foi feito assim, curso de administração do estresse foi feito assim, mesmo presencial. Então, eu distribuía um envelope e as pessoas davam a sua contribuição consciente dentro do envelope, não identificada. Então, sempre foi algo muito interessante. No curso de estresse, no curso de respiração, que nós fizemos em 2018, 2018, muito interessante, tinha contribuição. De 20 reais, tinha contribuição de 300 reais. Então, isso é algo que eu acho que tem um valor incrível. Porque, para aquela pessoa que contribuía 20 reais, para aquela pessoa que contribuía 300 reais, o impacto no orçamento financeiro, provavelmente, era algo bem parecido. E aquelas duas pessoas tinham acesso à mesma informação, ao mesmo conteúdo, à mesma experiência. Sendo que, muitas vezes, aquele que tinha uma contribuição de 20 reais, tinha um conteúdo emocional muito mais denso, e acabava que se beneficiava até mais do que aquele outro, que tinha um conteúdo emocional denso, mas um pouco menos. E vivenciar isso sempre que foi alguma coisa que me motivou. Então, esse processo é um processo que me encanta um pouco. Agora, é uma aventura da minha parte, é uma... Como o Fernando, no grupo de estudo, trouxe, num outro contexto, uma ousadia amorosa de se lançar nesse aspecto. E aí, veio esse site. Esse site, eu acho que traz esse aspecto da ressignificação, esse aspecto foi construído com essa ideia mesmo, de dar um suporte para essa modalidade de profissional, de cidadão. E é isso. Aí, estou lançando um pré-lançamento, amanhã eu vou lançar. E não sei, não sei se vai funcionar, se não vai funcionar. Não sei, tem que me aventurar. Eu gostaria que pudesse viver e me sustentar, que é o que está acontecendo nesse período. Então, não é alguma coisa irreal. É o que tem acontecido em todo esse período. Eu sei que nossa relação não é uma relação da vítima que precisa de um apoio, é uma relação de entendimento e de interrelacionamento amoroso. Essa relação que desperta essa generosidade amorosa em vocês. Então, é isso. Esse pré-lançamento, eu quis primeiro apresentar para vocês via WhatsApp. Amanhã faço o lançamento na live. E aí, na outra semana, começo a expor nas redes sociais como um todo. Então, vou falar um pouquinho mais. O site apoia-se barra ioga para todos é o local onde você irá fazer sua contribuição solidária e, assim, visualizar o meu fazer criativo na rede de confiabilidade. Te convido a ser um colaborador mantenedor da rede de confiabilidade. E o que é a rede de confiabilidade? Talvez ainda não tenha alguma coisa muito clara. A rede de confiabilidade é um conceito e projeto criado por mim para contemplar todo o trabalho e iniciativas promovidas por mim, gerando uma integração entre eles com o pagamento via colaboração solidária, permitindo, assim, que cada pessoa participe investindo o valor que lhe é possível para fazer parte dessa rede colaborativa, sendo que mesmo os que não podem colaborar terão o mesmo acesso. Esse é um foco importante. A ideia é que todos possam ter o mesmo acesso. Então, não é o preço pago que dá o acesso. É o valor, a empatia, o relacionamento, o que lhe é oferecido, que toca no seu coração, é o que deve lhe manter aqui. Essa é uma rede de construção do amor. E isso inclui, desde as aulas de yoga, as práticas de meditação, passando também por grupos de estudo, lives e cursos. Todos estão convidados a fazer parte dessa rede do amor com ênfase na confiança. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu ia falar alguma coisa que fugiu aqui, fugiu do raciocínio. Mas é isso. Lá, o site. Quem contribui, quiser continuar contribuindo da forma que contribui, com depósito de conta corrente, nenhum problema, pode continuar assim. O site organiza esse aspecto, mas fique à vontade. E a ideia é que se puderem divulgar. Eu vou, logo em breve, vou disponibilizar o curso de administrando o estresse. Então, agora as inscrições são feitas lá pelo site. Eu estou preparando, em fevereiro, um final de semana, um retiro de final de semana online de respiração. Um trabalho um pouco mais intenso de respiração. Passar sábado e domingo trabalhando em diversos aspectos de respiração para ter uma mobilização mais profunda e mais intensa, que possa liberar alguns bloqueios, que possa dissolver alguns conteúdos emocionais. Então, a inscrição vai ser feita pelo site. Então, eu vou começar a direcionar as inscrições, o movimento lá, as informações, a partir do site. E aí, vamos ver. Eu espero que cresça. Tem algumas histórias muito bonitas dentro desse site. Então, visitem, se inscrevam e sejam apoiadores e mantenedores da rede de confiabilidade. Por isso, é um dia muito importante para mim. Porque é um movimento pessoal, que lida com o meu sustento, o sustento da minha família. E que, para mim, é muito importante, lida também com esse aspecto de viabilizar a participação, a frequência daqueles que não podem pagar. É isso. Então, vamos dar início à nossa prática. Vamos nos acomodar de maneira confortável. Boa noite, Patrícia. Eu vou mudar para a imagem de Shiva. Vou retirar os comentários. E vamos passar a presença de Shiva. Aqui no Facebook, eu retiro os comentários da minha frente, deslizando a tela para a direita. Eu não sei vocês que estão aí do outro lado, se vocês continuam com o comentário na tela, se quiserem retirar para ficar só a imagem de Shiva, desliza a tela para a direita, que os comentários saem. Então, estamos diante de Shiva. Eu gosto bastante dessa imagem. Essa imagem, o Tiago trouxe da última viagem dele à Índia, que foi em dezembro de 2019. Trouxe de presente. É uma imagem dourada. Mas não sei se vocês veem aí. A vaquinha, ao lado do ombro direito de Shiva, o tigre, acho que é um tigre, né? O tigre está debaixo dos pés de Shiva, a naja, a cobra enrolada no pescoço, Shiva bebeu o veneno da cobra. Aquela linhazinha que sai da cabeça de Shiva é o rio Ganges, que flui na cabeça de Shiva. Não sei se vocês veem uma lua, um quarto minguante, bem ao lado da cabeça de Shiva. Lá atrás, as montanhas dos Himalaias. É uma imagem bem bonita. Então, vamos nos preparar para a nossa prática. Acomode-se em uma posição confortável, firme, confortável. Nós queremos a quietude da mente. A quietude da mente significa aquela superfície do lago que muito se movimenta por causa dos ventos, das coisas que são jogadas sobre a superfície do lago, que movimenta e que fica difícil de perceber lá na profundidade. Conforme vai aquietando essa superfície, você começa a ver a transparência, a beleza, a quietude, a estabilidade que está no fundo do lago. Então, para isso, nós queremos aquietar a mente. Quando a mente aquieta, o que nós encontramos no fundo do coração, da alma, é estabilidade, é paz. E surgindo, reconhecendo esse estado de paz interior, o amor pode fluir livremente e se manifestar pelo mundo. em nossas vidas. Esse é o que nós queremos com a meditação. Não é poder, não é tratar de doenças, não é ganhar um emprego novo, não é emagrecer, nada disso que nós queremos com a meditação. nós queremos poder aquietar a mente, que a superfície do lago possa se tornar serena, para que eu possa reconhecer a profundidade do ser que já é. um ser que expressa a bem-aventurança se manifesta através do amor. Então, vamos dar início vibrando o OM três vezes, seguida da repetição do OM na Mastivaya. lendo as mãos no peito, primeiro fecha os olhos, após o OM abre os olhos e contempla o estímulo. Então, inspira. OM 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 Abrindo os olhos, contemplativo, vamos iniciar. OM NAMASHA VAYA 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 On Nama Shibaya 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 esperança que possamos expandir o nosso amor em benefício de todos os seres viventes que possamos proteger e cuidar todos os seres que vivem no ar que vivem na terra que vivem nas águas como os pássaros os peixes que possamos cuidar e proteger de todos os seres viventes que a centelha divina que há em seu coração e se manifesta em forma de amor possa envolver todo o planeta terra cuidando e beneficiando todos os seres sinta esse amor em você mantenha vivo na sua consciência o amor que se manifesta através de você concentre-se no seu coração e esvazia a mente sentindo a centelha divina em seu coração que você possa alimentar e cultivar a chama do amor em seu coração a cada respiração a cada respiração que possa fortalecer a manifestação do amor se estabelecendo na paz que há em ti vós sois a luz do mundo luz eu sou sou ram luz eu sou inspira-se inspire paz inspire amor amor eu sou amor eu sou Amém. Amém. Vamos unir as mãos no peito em pressa e abrir novamente os olhos e contemplar um pouco mais a luz na chama da vela. Que possamos assimilar e absorver a centelha divina que há em nossos corações. Que possamos viver e manifestar o amor que há em nós. Volte a fechar os olhos. Perceba como você se sente nesse momento. E vamos encerrar a prática. Vibrando o Om Shanti. Dedicando a prática pela paz de todos os seres. Inspira. Om. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. O Om Shanti 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 Shanti. Namastê. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes. Vamos passar a leitura. O trecho hoje está muito legal. Estamos no momento da leitura do livro muito bom. Eu acho muito importante esse aspecto que está sendo colocado. Então vamos à leitura do livro. Marcos teve uma vez que me pediu na outra oração sânsita que nós repetimos. Pediu para transcrever ela. E eu não fiz isso. Se você ainda estiver aí Marcos. É fácil você encontrar. Asatoma Sad Gamayá. Aí tem bastante coisa na internet. É isso. Asatoma Sad Gamayá. Tamasoma Jyotri Gamayá. Mri Choma Amrita Gamayá. Asatoma Sad Gamayá. Ó Senhor, do irreal nos conduz ao real. Nas trevas nos conduz à luz. Tamasoma Jyotri Gamayá. Jyoti é luz. Do irreal nos conduz ao real. Nas trevas nos conduz à luz. A luz da morte e a imortalidade. Então você encontra fácil. Asatoma você vai encontrar a transcrição. Essa Samastaloká também é uma oração védica antiga. Só que Sai Baba, num determinado momento, ele fez uma mudança. O ousadia de um avatar. Que a oração original é Loká Samastá. Sukinô Bavantú. Num determinado momento, Sai Baba inverteu. Samastá Loká. Sukinô Bavantú. Aí, só ele sabe o porquê. O pessoal da organização deve saber, mas não conseguiu a explicação lógica. Mas é isso. Então vamos à leitura. Que está bem legal. Mexi nisso aqui. Mexi nisso aqui. Depois é que não era para marcar. É só um minuto. Só vou voltar aqui. Está aqui. O último trecho lido foi assim. Porém, se analisarmos verdadeiramente, apontou. Os atos de compaixão são muito, muito maiores que o de raiva. E isso é muito importante. Ele está nos ensinando a aprender a ver o invisível. Porque o que nos é aparente, as notícias que nos chegam, são para registrar essa coisa que é uma coisa que é fora da natureza da humanidade. Então precisa ser chamada a atenção porque bota em risco. Então a mídia tem uma nobre função de nos informar aquilo que nos coloca em risco, nos coloca em perigo. Só que tem isso que não é visível, que não é falado, porque não há uma necessidade. Até vem se tornando necessário, que é a bondade, a generosidade, a beleza. O cantar, ouvir o cantar dos passarinhos. Isso, a inteligência deveria estar voltada para perceber isso. Então vamos lá. O remédio que ele propôs me surpreendeu. Em vez de simplesmente dizer que a mídia deveria mudar a relação entre notícias boas e ruins para favorecer as primeiras, sugeriu outra coisa. Eu digo o seguinte aos representantes da mídia, fala Daila Lama. Nestes tempos modernos, eles têm a grande responsabilidade de trazer consciência à população, em vez de simplesmente relatar as más notícias. Eles devem trazer esperança. É preciso noticiar o que há de ruim, insistiu, esclarecendo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também mostrar a possibilidade de mudar ou superar tais acontecimentos. Caso contrário, todas as notícias muito ruins se tornam insuportáveis e desmoralizantes. É preciso reclamar, aconselhou, acrescentando que os homens de mídia deveriam ser mais sérios, não ficar apenas nos anúncios, na foto de mulheres bonitas, nos assassinatos e escândalos e todos os outros acontecimentos negativos, mas tratar de assuntos sérios. Nós também precisamos tratar de assuntos sérios. Às vezes se fala tanta bobagem desnecessária só para virar notícia. Como jornalista, eu pensava que, apesar de uma mudança como essa me agradar, é bastante improvável que a mídia jornalística mude. Para ser justo, umas poucas fontes de notícias já fazem isso. Talvez outras também consigam abraçar essa nova diretriz. Fale do lado positivo, sugira soluções, insistiu o Dalai Lama. Temos, por exemplo, o problema ambiental, mas eis as medidas preventivas que podemos adotar, em vez de continuar com as coisas como são. Esse foi um exemplo que ele deu. Se só o lado negativo vira notícia, as pessoas se sentem desamparadas. O Dalai Lama sugere mostrar a elas que temos a capacidade de mudar a história. Isso vai servir de motivação. E aqui ficamos. Então, eu acho que o problema não é as notícias ruins. O problema é isso que, quando ele fala não levar a sério, deve ser levado a sério os assuntos, e aí buscar também o que pode vir como solução. Mas aí foge um pouquinho, porque acaba que o jogo de interesse é a necessidade de gerar um capital financeiro. Então, anuncia aquilo que dá notícia, aquilo que... Então, acaba virando um monte de bobagem. Vai falar de mulher bonita, vai falar de propaganda, vai falar de desastre, mas nada profunda. Tudo vira só uma coisa superficial. Mas, então, eu acho que nós devemos aprender a não apenas negar... Hoje o negacionismo dá muito presente. Mas não negar as notícias ruins. Elas têm seu nobre valor. Agora, cabe a nós utilizarmos nossa capacidade de refletir, nossa capacidade de escolha. Nossa inteligência, ela deve estar voltada para estratégias, para que possamos ver e reconhecer a beleza do mundo. Nós já estamos totalmente aptos para lidar com as dificuldades do mundo. Desde que o mundo é mundo, toda a estrutura vem se preparando para enfrentar essa adversidade. Esses perigos que é o estar sobre a face da Terra, o estar encarnado enquanto ser humano. Então, nós já temos muita estrutura preparada para isso. Nossa inteligência não precisa ficar sendo desperdiçada, elaborando mais estratégias para lidar com isso, para eu poder me dar bem. Nossa inteligência, ela precisa ser dada uma função de reconhecer as bem-aventuranças do mundo. E isso não vai acontecer espontaneamente. Se você não parar para escutar o cantar dos passarinhos, apesar dos passarinhos estarem cantando, você não vai escutar. Eu gosto de comentar uma poesia do professor Emoyes que me toca. Ele fala, eu nem sei a poesia em si, mas no momento que ele fala, Oh, florzinha roxa de beira da estrada, não se incomode. Eles estão procurando as terras para comprar e garantir a sua vida. E nem te notam que você está aí. Eu vou ficar aqui com você, lhe admirando por um tempo. Oh, florzinha roxa de beira da estrada. Se você não desenvolve essa capacidade de olhar, admirar, contemplar, isso que, se você não tem olhos para ver, é invisível. Porque não está na mídia, não está sendo anunciado, não está sendo alarmado. Porque não precisa ser alarmado, porque não bota em risco a espécie humana. Mas se sua inteligência fica voltada só para elaborar estratégias para se proteger disso que está sendo alarmado, você está desperdiçando. Nós estamos desperdiçando. Nossa, esse valor que é nascer enquanto ser humano, a vida humana tem um valor imensurável que nós precisamos vivenciar, viver, essa beleza do viver. É um dos pesquisadores, esse que o Daila Lama fala com frequência do mapa de emoções, e isso é muito interessante observar. Esse pesquisador, se eu não me engano é Paul Wakeman, mas eu não tenho certeza, ele tem uma pesquisa da expressão facial, da variação da expressão facial. Outro dia a Daila Lama fez um comentário, se o sorriso é um sorriso autêntico, faz ruga entre os olhos, do lado dos olhos. Se for um sorriso falso, não faz ruga. Esse pesquisador, ele tem já uma percepção tão apurada, que ele é capaz de reconhecer na sua expressão algo que você está sentindo, e já expressou na musculatura facial, e que nem chegou na sua consciência. Então, foi identificado um perigo, a sua expressão facial já registrou, e você ainda nem chegou no seu pensamento. Tem um tempo aí, um delay, ou um default delay, tem um tempo aí para chegar no seu pensamento, para chegar na sua consciência e virar um pensamento e você reagir. Isso tem um tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega a pensar numa estratégia, tudo já foi feito. Então, você está desperdiçando, porque a estratégia já foi montada, a reação já aconteceu no seu organismo, o processo eletroquímico já ocorreu, e aí você começa a pensar e depois começa a elaborar. Está perdendo tempo. Então, gaste seu tempo rastreando as belezas do mundo, a bondade em você e nos outros, exercitando a gentileza, exercitando a compaixão. Gaste seu cérebro, sua inteligência, utilize sua inteligência, para isso sua vida vai ter um sentido, um outro sentido. Porque quando você começa a pensar na estratégia para se livrar daquele, isso já foi experimentado. Ninguém sequer fica com a atenção voltada para o cocô do cachorro no meio da rua. Naturalmente, desvia. Toda a estratégia psicomotora identifica aquele cocô, você desvia. Pode até acontecer de pisar naquele cocô, mas, de um modo geral, você olha, percebe, desvia. Você não precisa ficar, bom, vou dar dois passos para lá, um passo aqui, montar uma estratégia para não pisar naquele cocô. Não precisa. Porque, naturalmente, todo esse processo já acontece. Nós já estamos preparados, já toda a estrutura na evolução da espécie já nos preparou para lidar com esses percalços da vida. Naturalmente, não vira nenhuma grande coisa desviar do cocô. E quando acontece de pisar no cocô, também, naturalmente, você vai limpar seu sapato ou seu pé e vai continuar a vida. Não vai ficar montando estratégia para nunca mais pisar no cocô na vida. Não vai. Isso não tem. Então, no fundo, é um desperdício de tempo ficar gastando a inteligência, o cérebro, para montar estratégias de sobrevivência. Isso já está muito bem feito. Nós precisamos montar estratégias de amarmos uns aos outros, sermos felizes e tornar os outros felizes. Isso sim, nós precisamos montar estratégias, porque ainda somos muito imaturos nisso. Desculpa, hoje o caboclo falador reencarnou. Namastê. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos contribuir para que isso se torne realidade. Namastê. Até amanhã. Amanhã de manhã temos meditação e de noite temos a live com o poeta. O poeta Alan Dias Castro é muito bom. Ele toca nossos corações. É muito bom. E vamos fazer oficialmente o lançamento do site Apoia-se Yoga para Todos. E que possamos oferecer yoga para todo mundo, meditação, esse bate-papo que possa ser. Então, se puderem divulgar, divulguem, divulguem, divulguem. Nós somos poucos, mas podemos ser mais. Que assim seja. Boa noite. Namastê. Tchau. Tchau. Boa noite.